Eu não estou não, eu não vou ganhar ela. Filho de um cabruco. Eu estou divisa, hein? É. O que é que eu estou? Tem essa boca aqui. Não tem camisa não, pô. Eu não quero que eu tenha querer. É, mas a nossa casa está longe. Nós vamos pedalando. Bora camisar. Bora camisar. Bora camisar. Bora camisar. Vamos lá. Vamos lá. ai meu deus do céu cozinha molhada chama no grau ah nego magrito da pet menina é o mestre deixa o bairro e vai para o salto ai meu deus do céu eu não quero amantecedor 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 só eu que estou com defaltecente cadê o gênero eu te dou amantecedor é o que? então eu tenho um eu não sei o que é eu não vi tem um Não tem ninguém Não tem foto nenhuma Você vai sacar a cara Ele estava aí, eu não sei como é que ainda está Vem, Kenneth Falou, você deve ser Vem, ministro Vão tarde, o senhor vai falar, gente Vem, Kenneth, nós vamos pegar o macho pra Lido aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, seu app de vídeos curtos Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai, seu app de vídeos curtos Vem, vem